Música O presidente do São Paulo, Júlio Casares, usou suas redes sociais para celebrar a vitória por 3 a 0 diante do Mirassol fora de casa. Além de elogiar o desempenho de sua equipe, o presidente fez uma convocação para que o São Paulinos compareça ao jogo contra o Manaus pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. Confira o vídeo! São Paulinos e São Paulinas, mais uma grande vitória no Campeonato Paulista, um grande jogo, o elenco se comportou muito bem, todos jogando. Então, parabéns a toda a comissão técnica, aos atletas e a todos os torcedores que estão apoiando e estiveram em massa lá em Mirassol. Agora é virar a chave. Vamos, vamos prestigiar e estar presente no Morumbi quarta-feira pela Copa do Brasil, São Paulo e Manaus. O torcedor do São Paulo faz a diferença. Adquira já o seu ingresso. Nos vemos na quarta-feira. Não tem sido fácil determinar uma posição paralela nos últimos anos. Revelado na base do Fluminense como lateral esquerdo, ele virou zagueiro nas mãos de Diniz, no São Paulo. Passados quase dois anos da mudança em seu terceiro técnico no São Paulo desde então, o jogador de 25 anos tem revezado nas duas funções sem reclamar. O bom de disputar a posição em duas funções é que se fechar o espaço em uma, você tem outra opção. Mas eu sempre tento me adaptar onde me colocar. Aprendi que a gente tem que vivenciar o futebol, acumular experiência para poder evoluir. No começo eu achava que tinha que evoluir como lateral, mas depois entendi que a evolução tem que ser como jogador. Quando eu fui para o zagueiro foi um momento meio assustador para mim. Eu tive que me reinventar, mas depois eu comecei a gostar, porque eu vi que era possível e foi possível. A gente foi campeão paulista jogando naquela posição e para mim foi muito especial. Estar no São Paulo para mim é muito especial. Estou muito feliz. Onde me colocar, onde eu puder ajudar, eu vou estar disponível sempre. Finalizou! O São Paulo venceu o Mirasol por 3x0 pelo paulistão e garantiu a liderança do grupo B. Reinaldo abriu o placar em cobrança de pênalti e chegou à 14ª conversão seguida na marca da Cal pelo São Paulo, de acordo com o Sofa Scores. Na entrevista coletiva após a vitória, o técnico Rogério Senne tratou de elogiar o trabalho do lateral esquerdo nas cobranças e disse inclusive que Reinaldo é superior a quando era goleiro de São Paulo. O Reinaldo como batedor de pênaltis é bem superior a mim quando eu jogava. Ele tem aproveitamento de 90% a 95%. Eu tinha aproveitamento de 80% mais ou menos quando batia. Eu tenho muito mais convicção que o Reinaldo vai fazer o gol do que eu quando batia. Quando o Reinaldo vai para a bola, ele me tranquiliza bastante nos jogos que ele está em campo. Sempre assume essa responsabilidade e bate bem quase todas as vezes. Ele não só converte como bate com convicção. Isso dá tranquilidade para o técnico. Finalizou o CN. O CN. 8